Fala galera, eu sou o Johnny do canal JotaCel Eletrônicos e hoje vamos falar sobre essa pecinha aqui, que é um adaptador de HDMI para RCA, vídeo composto, também conhecido como AV. Ele é a conexão mais comum nas TVs de tubo. Então, se você quiser ligar uma TV Box ou um videogame, esses aparelhos mais modernos, com conexão HDMI em uma TV de tubo, você vai precisar dessa pecinha aqui. Então segue o vídeo, que depois da vinheta eu vou te mostrar como se usa ela. Esse é um adaptador relativamente simples. Desse lado você tem a entrada HDMI e do outro lado temos as saídas com os conectores RCA. Aqui na parte inferior tem a entrada de alimentação, um conector mini USB V3 e a chave que regula e controla os sistemas de cores, que são o NT-SC e PAL. Ou seja, ele tem suporte para esses dois formatos de cores, que são os sistemas de cores mais comuns encontrados nos televisores brasileiros. Eu vou testar ele aqui nessa TV Box. E para ligar esse adaptador é bem simples. Basta você ligar uma ponta do cabo HDMI na sua TV Box e a outra ponta você conecta no adaptador. O cabo USB você liga na entrada de alimentação e depois basta você ligar a outra ponta em uma fonte de energia. Agora ligue o cabo RCA de três vias no conversor. Cada cor no seu lugar. E depois na televisão. Depois de conectados os cabos, basta você ligar sua TV Box ou videogame. E a televisão, que já está praticamente tudo no jeito. Então aí galera, TV Box conectada em uma televisão de tubo. Vou abrir aqui o YouTube. Quem diria, hein? Um YouTube rodando em uma TV de tubo antiga, que não é o Smart. Funcionando aí perfeitamente. Fizemos o mesmo teste nesse videogame. Ligamos o cabo HDMI nele e no conversor. E funcionou perfeitamente. A imagem gerada ficou com uma ótima qualidade. E só lembrando que não precisa baixar ou instalar drives. Basta conectar e usar, como mostramos aqui. E aí, gostou do vídeo? Então compartilhe e se inscreva em nosso canal para não perder o nosso conteúdo. Toda semana estaremos postando vídeos sobre os eletrônicos que vendemos aqui em nossa loja. Muito obrigado e até a próxima!